Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou passar uma super dica para vocês sobre essa geladeira continental. Às vezes ela apresenta, no motor ventilador, um barulho. O motorzinho ventilador, ele apresenta algum chiado, algum barulho e eu vou passar uma dica para vocês como solucionar para que ele fique sem esse barulho, sem esse chiado. Agora pessoal, eu vou te ensinar como desmontar o motor ventilador, do começo ao fim, e depois nós vamos engraxar as partes que precisam ser engraxadas para acabar aquele barulho nesse motor ventilador. Vocês vão ter que abrir com essa chave de fenda, pequena, essas partes aqui em cima, tá vendo, ó, abrir, vão pegar outra chave de fenda aqui por baixo, forçar para sair a hélice, depois vocês vêm aqui para tirar essa outra peça. Agora vocês vão desmontar esses dois parafusos que estão aqui. As partes que vocês vão engraxar, essa parte aqui e essa parte do canalzinho lá, tá vendo? Vocês vão tirar, desmontar e vão engraxar essa parte aqui para o lado de dentro e essa outra aqui. Mas vocês vão recolocar de volta, aqui no centro aqui, tá vendo? Desenho, depois resenho, coloca o parafuso, aperta e monta de novo da mesma forma que desmontou. Aí você monta. Pessoal, agora depois de limpo, nós tivemos que dar um trato aqui, tivemos que lavar essa carenais todinha, desmontamos o motor, engraxamos. Agora nós vamos colocar no lugar. Aqui tem dois fios, um amarelo e outro azul. Aqui em diferentes lugares, vocês podem colocar aqui o fio aqui. Estou sem óculos aqui, fica difícil enxergar, né? Muito bem, colocamos o... Aqui agora, ele tem um parafusinho. E esse parafuso, ele é da chave torque, torque 20. Nós vamos agora apertá-lo. Primeiro nós vamos achar o parafuso, que é meio difícil achar. A gente vai apertando devagar até... Muito bem, depois eu acabo de apertar. Aí está o serviço. Pessoal, o serviço está concluído, tá vendo? Então, nós tiramos a carenais do ventilador, nós tiramos a carenais, desmontamos e engraxamos ali as partes que precisam ser engraxadas para acabar aquele barulho do motor ventilador. Agora nós vamos ligar para mostrar para vocês como é que ficaram. Muito bem, pessoal. Vocês viram aí o motor ventilador, ele estava fazendo muito barulho, um cheado grande. Depois que a gente tirou, engraxou, ele ficou assim, ó. Ficou com barulho dessa forma aí, que não é aquele barulho exagerado. Ele tem um barulhinho, mas é o barulho normal do ventilador. Então ficou excelente. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal e qualquer coisa vocês podem estar... Qualquer pergunta vocês podem estar aí jogando. Um, dois, dois...